Ontem viazei pra Las Vegas O lugarzinho alombrado do meu paraíso Tá mar pro inferno, pecado, hoje é tudo liberado Acho que é tão de Kama Sutra O pé na gata no futuro, eu tô de limousine Pra cima e pra baixo, se beber no caso É o novo ditado, lembra? Foi do filme com esse Mike Tyson Eita que cara assustado, fumamos maconha Ficamos doidão, limousso eu sou xigre de estimação O sol descansa, a lua comando, escasse no truco Então vamos pra night, faz frio em Vegas Coloca o casaco, produto de grife Pelo e do sopa, gosto de umas fichas, peço uma bebida Já palmeando, algumas gringolas, duas liga Parece da brisa, não tem aliança Elange do PNN, what's your name? Fique de inglês, o assinando e tudo na Wits Ficaram contentes, será que quer pente? Arrazer pra boate, eu tô de 557 Uma de gude, outra de valentina e eu de jacaré Só crocodilo é polo da lalá Cance da lalá, pisante lalá A bombeita é lalá, cidade de Las Vegas Dá o que falar, mas só quem vai falar É quem tem pra gastar, que é polo da lalá Cance da lalá, pisante A bombeita é lalá, cidade de Las Vegas Dá o que falar, L3 Cuideu caralho Cuideu caralho Cuideu caralho Ontem vazei pra Las Vegas Passa uma bebida, já palmeando Algumas gringolas, duas ligas Parece da brisa, não tem aliança Elange do PNN, what's your name? Fique de inglês, o assinando e tudo na Wits Ficaram contentes, será que quer pente? Arrazer pra boate, eu tô de 557 Uma de gude, outra de valentina e eu de jacaré Só crocodilo é polo da lalá Cance da lalá, pisante lalá A bombeita é lalá, cidade de Las Vegas Dá o que falar, mas só quem vai falar É quem tem pra gastar, que é polo da lalá Cance da lalá, pisante A bombeita é lalá, cidade de Las Vegas Dá o que falar, L3 Cuideu caralho Cuideu caralho Cuideu caralho E aí E aí E aí Cance da lalá, pisante lalá A bombeita é lalá Cidade de Las Vegas Dá o que falar, mas só quem vai falar É quem tem pra gastar, que é polo da lalá Cance da lalá, pisante A bombeita é lalá Cidade de Las Vegas Dá o que falar, L3 Cuideu caralho Tchau.